É a maior epidemia de saúde da atualidade e ela vem se espalhando rapidamente por todo o mundo. Médicos, cientistas e pesquisadores não conseguem conter essa praga silenciosa. Hoje, 14 milhões de brasileiros têm diabetes e 72 mil morrem todos os anos por conta da doença. São 8 pessoas que morrem a cada hora, somente no país. Isso sem contar os mais de 40 milhões de pré-diabéticos. O diabetes é a causa número 1 de amputações de pernas e pés e de cegueira. E um dos maiores responsáveis pela falência dos rins. A glicemia descontrolada antecipa em 15 anos o risco de ter um ataque cardíaco. E aumenta em 200% a chance de desenvolver Alzheimer ou outra forma de demência. O pior de tudo, mais da metade dos diabéticos tipo 2 e 90% dos pré-diabéticos não sabem que tem a doença. E muitas vezes, quando descobrem, é tarde demais. O nosso estilo de vida está levando a mim, a você, os nossos amigos, os nossos pais, especialmente os nossos filhos e netos, para os braços dessa doença. A pergunta que fica é, é realmente possível superar essa doença? Dá para reverter o diabetes e o pré-diabetes? A resposta é sim, você pode. Existe um método que está farto das direções erradas e do desconhecimento sobre esse inimigo tão poderoso chamado diabetes. Sem remédios, sem injeções e sem dietas chatas. E agora, todas as informações sobre como você pode se proteger e proteger a quem você ama, serão disponibilizadas. Clique no link abaixo para preencher o seu cadastro e receber em primeira mão acesso a esse método, que vai te mostrar como é possível superar as dificuldades do diabetes com muita saúde. Você precisa participar!